Partindo para a próxima pergunta, professor, essa aqui foi inclusive enviada por um docente para a nossa associação, que é o seguinte, as avaliações atuais de desempenho de docentes na área de pesquisa, elas são predominantemente quantitativas, então vão normalmente se contar o número de papers publicados em congressos internacionais, em revistas de alto impacto, o número de citação, às vezes o índice H também, e pouco qualitativas, de forma que a gente não faz uma avaliação dos artigos em si. Recentemente o editor em chefe da revista Science, em uma visita ao Brasil, ele comentou sobre esse problema e recomendou até uma mudança de paradigma que fosse adotado no Brasil, que fosse feita mais uma avaliação dos artigos em si, por exemplo, da pesquisa em si, do que somente de métricas, que ele colocou como uma visão um tanto ruim. Inclusive porque essa forma de avaliar apenas quantitativamente, poderia levar a uma redução nos pesquisas que exijam maior tempo de maturação, e acabando a levar a uma quantidade de pesquisas mais irrelevantes até. Além disso, alguns alunos e docentes, eles afirmam que as atividades relacionadas ao ensino na nossa universidade, elas têm pouco impacto na avaliação, nos relatórios periódicos que precisam ser entregues. E também há uma crítica dos próprios alunos também, com relação à atual avaliação de disciplinas, de qualidade didática, que é feita normalmente pelos institutos, mas também pela própria universidade como um todo. E por fim, também é apontada uma deficiência com relação à avaliação de atividades de extensão, que é muito pouca, inclusive a cobrança com relação à atividade de extensão é pouca na universidade como um todo. Então, o que queremos saber aqui do senhor é qual sua visão sobre o assunto, e que melhorias ou mudanças o senhor pretende realizar na avaliação do desempenho docente? Perfeito. Eu acho que também essa é uma pergunta relevante. Eu diria que no nosso programa, a questão central do nosso programa é a graduação. E para você valorizar a graduação, você tem que certamente valorizar a atuação docente na graduação. Mas eu gostaria de discorrer um pouquinho mais, isso é só uma introdução à resposta, gostaria de discorrer um pouquinho mais, porque eu concordo com muitas dessas premissas que você colocou aí. Então, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil passou de uma fase onde não se avaliava nada, para uma fase que nos últimos 20 anos foi principalmente fomentado pela CAPES em algumas universidades, onde se passou a avaliar. A avaliação é um processo que a gente aprende no dia a dia, eu acho que nós estamos aprendendo. E nós, eu acho que hoje há consenso que se avaliou de mais números, se avaliou de mais fator de impacto, se avaliou número de publicações, número de citações. E na realidade, isso nem sempre expressa a qualidade da pesquisa. Então, eu estou de pleno acordo. Eu acho que nós temos que ter a capacidade e gastar o tempo que for necessário para avaliar a qualidade da pesquisa. Nesse sentido, eu acho que tem uma primeira recomendação que vem junto com essa, e que diz respeito aos pós-graduantes, é que eu acho que esse tempo determinado pela CAPES, ele teve um valor no início, mas nós temos que entender que está errado isso. Em nenhum lugar do mundo, a pós-graduação é feita com data para começar e data para acabar. Pesquisa, ela se encerra na hora que você tem a conclusão que você precisa sobre ela. Isso, às vezes, demora um ano, às vezes dois, às vezes três, às vezes seis. E varia muito de área para área. Nós temos que respeitar, na área de humanas, às vezes, você demora um pouco mais. E é natural. A maturidade, ela demora um pouco para acontecer. Então, eu entendo que a questão da gente marcar tempo, também para a pós-graduação, está diretamente vinculada a isso. Então, eu vou agregar essa resposta a esse fato. A nossa posição é que nós temos que ajudar a mudar isso na CAPES, que não devemos mais ter um tempo determinado onde se cancelam as bolsas e o indivíduo tem que trancar a pós-graduação para rematricular ali na frente. Nós somos contra isso. Tem que ter um acompanhamento muito mais de perto. E esse acompanhamento tem que dizer, está indo bem a pesquisa, vamos dar o tempo que for necessário para que ela aconteça de maneira natural. Nas boas universidades, eu vou dar o exemplo que eu fiz pós-doutorado na Harvard, a progressão para professor titular nunca se contou trabalho. Se pede o indivíduo para mandar os quatro melhores trabalhos dele da vida e aquilo é avaliado por uma comissão. Então, você vê, não se conta trabalho, se olha a qualidade do trabalho. Nós temos que evoluir para isso. Olhar a qualidade da pesquisa que é feita. E vamos lembrar, no ensino também nós temos que fazer isso. Nesse sentido, aqui eu fico muito confortável para comentar essa resposta porque foi uma preocupação que nós tivemos aqui na Faculdade de Ciências Médicas. Nós introduzimos novos critérios de avaliação docente aqui após dois anos de discussão e hoje nós temos critérios objetivos que avaliam o docente na atuação profissional, que é o que a gente chama de extensão, que é o docente no ensino, que é a parte de ensino. E estamos melhorando a avaliação qualitativa da pesquisa. Então, eu diria que é possível e esse é um ponto central do nosso programa e nós não mais falamos dele em termos teóricos. Nós temos o exemplo da FCM, que está sendo feito aqui, está sendo implantado aqui e nós estamos adquirindo uma grande experiência com isso. Então, eu estou de pleno acordo. Nós temos que avaliar de uma maneira mais ampla, olhar a qualidade e olhar a qualidade docente também na extensão e no ensino, que é fundamental. Certamente, o docente vai ter uma área preferencial, que ele vai escolher para ser avaliado nos anos futuros. E ele tem que ter sempre uma inserção no ensino, mas ele vai ter uma prioridade de atuação em algumas áreas e nós temos que respeitar isso e valorizar isso. Obrigado. 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 Obrigado.